Fala aí galera, tudo bem aqui é Vela com vocês, é o Rondrogram e trazendo a gente do canal E bom galera, o vídeo de hoje estamos aqui no mapa das skins, mas hoje não vamos construir skins Porque ainda não começou e tal, não me vieram massa, né, vou estar deixando o link na descrição do meu whatsapp E envio o seu mapa Bom galera, o vídeo de hoje eu vou lá para aquele mapa que eu consegui... Um minuto Bom, então consegui arrumar e tal, agora está dando para entrar Eu acho, deu Bom, aqui eu já construí várias coisas e tais Já construí várias coisas Aqui eu construí uma garagem, não mostrei para vocês construindo, mas uma garagem que eu tentei fazer Só que não é muito bem uma garagem Porque acontece que eu não consigo fazer portão aqui e tal, não sei como que faz, também não vou tentar mais É tipo uma garagem, uma pequena garagem, eu estava pensando que eu construí um carro aqui, mas eu não sei como é que constrói Deixa eu ver, vou tentar galera, fazer um carro aqui Eu vi esses dias na internet e tal, como é que faz, só que sabe, faz algumas vezes que eu não entro aqui, então nem tive a vontade de fazer o carro Mas se eu não me engano é por assim Se eu não me engano o cara pega essa areia E tal, eu coloco aqui e vai fazendo Bom, eu vou deixar para fazer depois, né, eu vou gravar o vídeo fazendo o carro e tal Mas depois, porque eu vou ver depois como é que faz o carro e tal Mas hoje nós não vamos fazer carro, nada disso O que nós vamos fazer hoje É construir mais alguma coisa Que eu não sei o que é que nós vamos fazer Nós podemos aproveitar toda essa área Mas eu não sei o que eu vou fazer É que eu não sei se eu coloquei várias luzes e tal Né, bem iradas E eu não sei o que é que eu vou fazer Aqui, essa é a nossa casa lá do começo, lembra? Lembra, galera? Galera É, eu não sei se eu já coloquei um vídeo mostrando e tal Mas tá bem irada Agora eu vou mostrar para vocês E... Essa casa aqui ficou bem top e tal É, quem acha que aqui dá para dormir, pois não dá Por isso que aqui já tem a opção de você mesmo modificar o tempo e tal Né, até um pouco melhor Mas não garanto que é muito bom E galera Esse vídeo tá saindo à noite e tal Então, né, se você ver esse vídeo Ele não saiu ao meio-dia nada De fazer besteira aí Saiu à noite mesmo Não sei o que hora que é Deve ser sete e meia agora Eu tô postando esse vídeo e tal E bem aqui dá acesso para a garagem Tava pensando em fazer uma porta aqui Mas acho que não precisa Né, não precisa fazer porta nenhuma não Então galera Agora, esse vídeo aqui eu vou construir alguma coisa Não sei o que eu vou construir Vamos ver agora Deixa eu ver se tá de manhã Da nossa casa Deixa eu quebrar essas luzes e tal Acho que eu não vou fazer dessa vez de pedra ou não Vou fazer Sei lá Vai ficar uma casa misturada, sabe Que nem que vocês podem ver aqui Ficou tipo misturado, sabe Essa garagem, né Fizela de pedra e tal Que eu achei, né, melhor Então Vai ser isso aí mesmo De pedra Vai ficar desse jeito da garagem Agora o segundo andar Caralho Agora o segundo andar Deixa eu ver o que que eu Mano Esse jogo tá Jocando acho com a minha cara Quebrei aqui, cara Coisa que eu nem queria quebrar Então vamos ver aqui O que eu posso fazer, mano Madeira não Ia ficar muito esquisito Já sei Uma noção aqui, mano Uma ideia Essa casa aqui, galera Vai ficar aqui Durante a nossa série De construção das casas aí Construção das construções Se esse jogo fosse multiplayer, cara Ia ser bem melhor Só que ia dar muito lag também, né Que nem tá dando agora, né Alguns lags Mas assim, né Tamo aí e tal Fazendo e tal Bom Tá bom E vamos fazer aí o segundo andar e tal O que eu tô pensando em fazer É colocar essas madeiras Assim e tal E Assim, tipo Entre elas, assim No meio e tal Colocar Madeira normal, assim Sem ser Pode ficar Como se fosse os troncos, sabe Segurando e tal Tem que ter quatro Deixa eu ver se tem quatro Quatro ou não, cinco Mas nunca que vai ter cinco aqui Vamos ver aqui Olha, você tem uma noção Que era pra madeira ficar de lado, mano Deu um bug aqui agora Que nem no Minecraft Era pra ficar de lado, né Não sei o que que deu, mas Ó, você vê que o alcance Dessa setinha ali Vai ir lá longe Aí Agora eu tô pensando Agora eu não sei que madeira Que eu vou colocar Porque tem três tipos Deixa eu ver Clarinha, não sei, cara Acho que eu vou colocar Mais escura Vou colocar mais escura Que vai, tipo Mais combinar e tal Vixe, essa casa vai virar Um misturebo Agora vai virar uma mistureba Não sei se eu vou fazer o terceiro andar Acho que não tem necessidade Segundo andar eu vou fazer Mais pra ficar aqui, tá ligado Pra casa ficar maior É mais pra isso Não vai ter muita utilização Pra que eu vou subir aqui Não vou pegar nada Só vou passar a maior parte Ali embaixo e tal Construindo as coisas Então também nem tinha necessidade De construir mais Já que, né Estamos aqui Então vamos terminar de construir Esse já pode se contar O primeiro episódio da série Que vai ser o título lá Então é o primeiro episódio da série Construindo Casa aqui Essas coisas Nem eu que sou o criador da série Não sei o nome Mas é isso aí, galera E... E também vamos estar fazendo Aquela série lá Que eu falei pra vocês Das skins É só a galera aí, né Começar a mandar Se inscrever no meu canal E tal Começar a mandar Do WhatsApp As skins de vocês aí Né Pra, tipo Começar a série, né Começar a série aí Nossa série Sei que eu tenho Só oito inscritos Né Eu sei disso, galera Não precisa ficar me avisando Se bem que Quem que me avisar Vai me avisar, né Mas eu sei disso Então Eu não me preocupo e tal Porque eu sei que Meu canal vai crescer Pode demorar Uns três anos Quatro anos Mas vai crescer sim, galera Vamos conseguir chegar Aos dez inscritos Que bosta Que risada escrota, né Pois é Que risada escrota Do caralho Vou terminar De construir isso aqui Não importa Não tô nem aí Tô perdendo uma hora Uma hora e tal Mas eu vou construir Porque eu vou na fé, mano Eu vou na fé Vou terminar isso aqui Antes do mundo acabar Vou conseguir Vou conseguir Que bosta Que que eu tô falando, cara Não sei Não sei Não sei o que eu estou dizendo Não sei Tô Tipo Fiquei doido, tá ligado Fiquei doido De uma hora pra outra Acho que colocaram veneno Na minha comida Sei lá Colocar droga Não sei o que fizeram Mas tô drogado, né Colocaram A fetamina Sei lá Vou terminar aqui E tal Bem aí, galera O que nós vamos fazer aqui O que que eu tô falando, mano? Por que que eu tô cantando? Não sei Não sei Hoje tá um dia Razoável Não sei o que eu tô fazendo Eu sei que eu tô construindo Segundo andar Isso eu sei, né Seus Não me diga Não me diga Não me diga Não me diga O que que eu tô falando O que que eu tô falando? Não sei Legal Bom, galera Bom, galera É... É isso aí, galera Espero que vocês gostem desse vídeo Deixe seu like Se você não gostou Deixe seu deslike E veja aquele vídeo Do foda-se mil vezes, tá Então, galera Escreva aí E tal Favorito Compartilha esse vídeo Pra ajudar na divulgação E tal Como muitos dias do versículo Mas eu não queria falar isso Só saiu da minha boca E então, galera É isso aí, galera Falou, galera Valeu E até o próximo vídeo Com mais um game Um app Ou Uma tutorial Fuuu Deu Não Foi mal Errei de palavras Fui E até o próximo vídeo Inscreva-se no canal Pra ajudar na divulgação E é isso aí, galera Falou E até o próximo vídeo Então, é isso aí, galera Vou finalizar o vídeo agora Não, agora Tá bom Tchau Fui